Fica lá, fica lá que eu vou conversar com ele aqui Fica lá Como é que vai ser aí? Vou dar uma batida igual do Léo Macaé Vai dançar? Vai ter dancinha? Bora, bora, bora Ele é bom, Claudio Ele é bom mesmo É, cara, que rival Vai, Claudio Pressionado, Claudio Pressionado, hein, Claudio Pressionado, hein Vai, Macaé Segura, segura, segura Acabou a chinta segundo do Zato Calma, calma Vai, Macaé Bora ele Bora o atendimento do Xopi O bolheiro tá entrando na mente dele Macaé, vai, Macaé Vai, Macaé Bora, Macaé Macaé, Macaé Vai, vai. Vai Vai, Macaé Tchau, tchau!